Oi gente, aqui Santão no Cantador. Oi! Olha, prestem bem atenção nesse artefato que eu estou nas mãos. A estrela de seis pontas é a estrela que consta da bandeira de Israel. É a estrela de Davi. O chapéu de couro só existe no Nordeste. Nem Portugal tem, nem no resto do Brasil, só no Nordeste brasileiro. Eu considero essa a maior herança hebraica, judaica que nós temos. Porque nada mais é do que um solidel hebraico disfarçado. Lá no sertão, a gente também chama o chapéu de couro de kippah. E o kippah, muita gente sabe que é um artefato usado na cabeça pelos judeus. Essas correias laterais, elas são para simbolizar os peiotes, que são aqueles cachinhos que os judeus usam nas têmporas. Então, ficaram simbolizados como aqui. Que no sertão, a gente chama isso aqui de cabelo. Então, se você retirar tudo, deixar somente a copa, você vai notar que é um solidel, um kippah sefaradita. Então, esta, para mim, é a maior herança judaica que a nação nordestina tem. Um grande abraço. Um grande abraço.